Lavando Tchau com os MC, então vamos assim, cara Deixa falar que nós estamos no Guarujá Joga as notas de dólar, se quiser pode rasgar Liguei meu mano, gera que partiu pro Guarujá Deixa falar, deixa falar, deixa falar então Deixa falar que nós estamos no Guarujá Liguei meu mano, Tony, que partiu pro Guarujá Liga logo as presenças que partiu pro Guarujá Sabe por quê? Se é povinho eu fico olhando, fica se perguntando O que ele faz, dá onde dá o dinheiro desses mano Só anda bem trajado, é diferenciado Com um sorriso que apaixona e um jeitinho usado Que iludir as bandida, conquistar as novinhas E elas brigam e faz de tudo pra entrar na vida Não se ilude, mulher, ser branco que você quer Viver no luxo, tentação, ter tudo o que quiser Mas gato eu já te aviso, não vai se apegar Quem sabe um dia desse eu posso te ligar É mulher pra caralho e agora eu tô assim Uma a mais, uma a menos, tanto faz pra mim Uma a mais, uma a menos, tanto faz pra mim Uma a mais, uma a menos, tanto faz pra mim E o que eu gosto mesmo é de ostentar Lazer com várias bandidas lá no Guarujá Lazer com várias bandidas lá no Guarujá E pro recó que nós deixou assim assinado Deixa eu falar que nós tá no Guarujá Joga as notas de dólar, se quiser pode gastar Liga as presença VIP que nós tá de frente ao mar E o Toninho falou assim pra nós Pra nós ligar lá pro recó que falou assim então Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Que nós tá no Guarujá Liguei o Chininha e o Cauãzinho VH Fala junto o fã que nós tá de frente ao mar Vinte e quatro cara, cara doze no pé Trajado de lacoste diretamente da França Hoje em dia eu sei que ela me quer Mas antigamente ela não me dava importância Eu vou, vou acelerando a Porsche Macamacan Eu vou, vou acelerando a Porsche Macamacan Pra quem não tinha nada, desfruta do bom momento Eu tô de nave, robôzão cortando o vento Ela dança pra mim, mostra seu talento Ela implora e pede pra me jogar dentro Mas eu sei que essa bandida é interesseira Pousada numa lote, na casa e na naveira Vou te comer em plena sexta-feira Ela implora e pede que seja na terça Eu vou, vou acelerando a Porsche Macam Eu vou, vou acelerando a Porsche Macam Eu vou, vou acelerando a Porsche Macam Quatro porta, quatro novas Piso fundo, quatro rodas, você vai flutuar Quatro portas, quatro rodas, quatro nova Quatro rodas, tu vai flutuar E nós destica, você vai, tá ligado Eu vou chegando, eu vou me apresentando O VH aqui é destilado, e nós segue vivendo É destilado, é o procedimento E deste lado, nós segue vivendo Uma vida boa, tô sobrevivendo É dificuldade na vida, nós já passou Mas antigamente era ouro, hoje é mais que ouro Então por isso que eu falo, agora vou falar pra tu Inveja, hoje vai tomando Inveja, hoje vai tomando Ridose de Dom P&E, pra molhar as palavras Sem tempo pra romance eu tô contando forte Quando eu tava de bike sem nem me olhava Agora na vela do ano eu fiquei elegante Eu sei que cê achou bonito Mas nas antigas era esquisito Neguinho favelado sem nenhum tostão O foco é ficar rico Não quero saber mais de artigo Só focado na minha evolução E eu vou Carrevoque, banco, caramelo Ela sentando vem sem perreco Eu tô Tacando macha nos meus progressos Sempre em cima do certo Eu tô e eu vou Pra cima, nível rádio Palácio do funk Pra grande, Baixada Santista Vila Mirim, Vila do Sapo Estudiu Pra gravação É o Gera, família É o Gera, Gera No nível rádio Tum